Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira, direto do Maracanã. Daqui a pouquinho tem Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre o reforço confirmado do Flamengo para o jogo de hoje. Vou falar de uma reviravolta em uma negociação de um jogador promovido e vou trazer tudo o que está acontecendo nesse Flamengo e Palmeiras, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo vai enfrentar o porco sete e meia da noite aqui no Maracanã. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Se você não é inscrito, mano, nós estamos chegando a 1 milhão e 800 mil inscritos, está faltando bem pouquinho. Então eu queria contar com você, não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para poder falar com vocês. A começar mandando um recado aqui para a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras está na internet falando que hoje o Maracanã só vai ficar lotado porque o jogo é contra o Palmeiras. A torcida do Palmeiras está passando vergonha, está passando vergonha. Falando o que não sabe. Vou passar para vocês os números, os números do Flamengo nessa temporada. O Flamengo teve o recorde no Fla-Flu com 67 mil torcedores. Depois o Flamengo e Bangu foi quando reabriu o Maracanã, 63 mil torcedores. Depois Flamengo e Vasco, 58 mil. Depois Flamengo e São Paulo no último domingo, 54 mil. Depois o Fla-Flu, 52 mil. Depois o Flamengo e Talheres com 42 mil. Isso nessa temporada. Se você for pegar o número do Palmeiras, o jogo do Palmeiras que teve mais público foi o Palmeiras e Corinthians na final do Paulista que deu 39 mil. O menor público do Flamengo esse ano no Maracanã é maior do que o maior público do Palmeiras na temporada lá no Allianz Parque. Então vocês estão falando besteira, vocês estão passando vergonha na internet, vocês estão falando o que vocês não sabem. E o Maracanã vai ficar lotado hoje porque a torcida do Flamengo é apaixonada, a torcida do Flamengo apoia e empurra o time em qualquer situação. Agora, jogadores dentro do campo tem que fazer a parte deles também, hein? Esse jogo, claro, não vai ser uma revanche para aquele jogo da Libertadores. Porque aquele jogo lá já passou, aquele jogo já acabou. Se a gente ganhar esse jogo de hoje, não vai mudar nada em relação àquele jogo que passou. Mas a gente tem que ganhar porque é um jogo para defender a nossa honra. Fazem mais de cinco anos que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Então o Flamengo tem que se manter aí invicto jogando com o Palmeiras. Tem que chegar hoje, tem que ganhar aqui no Maracanã, ganhar bem. Para manter aí a boa fase no nosso Mengão. Até porque a gente vai entrar agora num período de muitas viagens, muitos jogos foras, muitas coisas. Então é bom a gente vencer esse jogo para a gente poder manter o nosso padrão. Vamos falar da lista dos relacionados, falar de reforço, falar de reviravolta. Mas vou falar agora que cinco horas da tarde a gente começa o pré-jogo aqui direto do Maracanã. Eu, Wesley Ramon, Mauro Santana fazendo o pré-jogo, mostrando o entorno aqui do Maracanã. Mostrando a chegada do ônibus do Mengão aqui no Maraca. Mostrando tudo para vocês a partir de cinco horas da tarde. Então não vacila, Flazueiro TV é o nosso canal de lives e transmissões, tá bom? Bom, Andrés Pereira, Daniel Cabral é o primeiro reforço aí na lista dos relacionados. Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Hugo Isla, Lázaro, João Gomes, Léo Pereira, Marinho. E daí vem o reforço que o Flamengo vai poder hoje aí ter pela primeira vez jogando. Pablo, Pedro Rodinei, Santos, Thiago Maia, Wesley, que é uma novidade, jogador da base do Flamengo, lateral direito, sendo relacionado. E o William Arão. Então tá aqui o Daniel Cabral, que é um reforço. O Wesley, que é um reforço, lateral direito, garoto do Amazonas, muito bom. Muito velocista, esse moleque corre demais, esse moleque joga na ala, bota na frente, sai correndo e é difícil de pegar. E também o Pablo que teve, chegou no Flamengo, teve uma lesão e ele não conseguiu jogar desde que chegou. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o nosso canal. Você colocaria o Pablo de titular hoje? Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Colocaria o Pablo de titular ou não? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante pra nós. O que vocês comentam aqui é muito importante. Acabou de sair a informação agora aqui, a Isabelle Costa postou. Fabrício Bruno sofreu uma lesão nos ligamentos do pé esquerdo. E passará por uma infiltração com corticoide, que não é proibido para fins de tratamento. Mais proibido para competições. Ou seja, entra em campo com a substância no corpo, é doping. E ficará aí cerca de três semanas sem jogar. Ou seja, ele vai ter que fazer uma infiltração. A informação saiu agora, a Isabelle Costa acabou de postar, tá? Vai ter que fazer uma infiltração com corticoide. Enquanto tá ali fazendo efeito, ele não pode jogar. Então ele vai fazer essa infiltração pra resolver a lesão. E vai ficar aí três semanas mais sem jogar. O Flamengo vai ter esse problema aí com o Fabrício Bruno durante três semanas. Muito complicado, muito triste. Infelizmente, nós vamos perder aí o Fabrício Bruno por três semanas. Informação da Isabelle Costa. Não é proibido para tratamento. Então você pode tratar desde que você cumpra aquele período ali sem jogar. Beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui. Voltar a falar de Pablo e da escalação. Você, torcedor rubro-negro, colocaria o Pablo? Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Escalaria ou não escalaria o Pablo de titular? Como é que você montaria a equipe hoje? Coloca nos comentários aí. Seu comentário é importante pro nosso canal. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre reviravolta. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas hoje o técnico Paulo Souza decidiu trazer o Wesley. que é um lateral direito, que atua nas categorias de base do Flamengo. E o Paulo Souza trouxe ele pra já ir integrando ele ao elenco profissional. O que nos leva a crer que fica mais distante a renovação de Rodinei. Estava tudo muito bem encaminhado pra que o Rodinei renovasse o contrato com o Flamengo. E por que o contrato do Rodinei, Flazueiro, não foi renovado com o Flamengo? Não foi renovado porque teve aquela situação envolvendo o Rodinei na balada, dia antes de viagem pro jogo. Aquela situação toda não pegou muito bem. Até o Rodinei chegou a falar que, ah não, meia noite eu tava em casa e tal. Mas o momento não era muito bom. O desempenho do Rodinei em campo sempre é muito contestado e tal. E tudo isso fez a diretoria dar um passo pra trás na renovação de contrato do lateral Rodinei. E daí a gente já começa a ver as ações da diretoria, as ações do departamento de futebol. Por quê? Já tá relacionando um garoto. Já tá relacionando um outro garoto, na verdade. Já tá relacionando um outro lateral direito, que pode jogar ali de ala e tal. Mas já está relacionando um outro atleta pra aquela posição. Ou seja, a renovação de Rodinei, neste momento, parece mais distante do que quando o Flamengo decidiu que iria renovar com o jogador. Bom, mostrar pra vocês aqui imagens do gramado. Como é que tá o gramado do Maracanã pro jogo hoje à noite. Esse é o gramado do Maracanã pra partida daqui a pouco, sete e meia da noite, tudo sendo preparado aqui, pra Flamengo e Palmeiras. A gente vai entrar ao vivo 5 horas da tarde no canal Flazueiro TV, o nosso canal de lives e transmissões. E vocês vão acompanhar todas as emoções do pré-jogo, do jogo, com a gente lá no Flazueiro TV, nosso canal, como eu disse, que faz lives e faz transmissões. Tá certo? Você não é inscrito no canal, mano? Botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, é muito importante. Como eu disse, nós estamos chegando a 1 milhão e 800 mil inscritos. Isso pro canal é importante, essa marca pro canal, ela é importante. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento. A gente tá sempre trazendo as informações pra vocês, tá sempre mantendo aí vocês bem informados de tudo, tá sempre procurando, né, deixar vocês sempre por dentro de tudo que está rolando e acontecendo em nosso Mengão. Então, coloca aqui nos comentários qual time você escalaria. Espero vocês hoje, 5 horas da tarde, no Flazueiro TV. Vou tá lá fora, no meio da galera, trocando a ideia. Hoje é Maracanã lotado, vai ser recorde de público hoje. Vamos botar 70 mil pessoas hoje no Maracanã, 61 mil ingressos vendidos. Então conto muito com vocês hoje, 5 da tarde, lá no Flazueiro TV. E depois vai ter jogo, vai ter narração do jogo, vai ter tudo. E vocês vão estar com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu rapaziada, como vocês já sabem, tamo junto e é nóis. Vou deixar vocês com imagens aqui, ó, do gramado do Maracanã.